Bom, quero falar com vocês também aqui sobre o caso movendo o Ederson, onde vai render um dinheiro bem interessante para o Cruzeiro nessa janela agora do meio do ano, porque vocês sabem, o jogador estava vivendo um baita momento lá na equipe da Salernitana, da Itália e assim, vai ser negociado com a Atalanta por algo próximo de 15 milhões de euros, que é o equivalente hoje a 82 milhões e 310 mil reais então é uma grana bem interessante, e o Cruzeiro como clube informador, apesar de não ter mantido um percentual de uma venda futura ficou com 0,79% do valor total, ou seja, vai ficar com 650 mil reais é uma grana interessante, não vai resolver muita coisa aqui para o Cruzeiro, mas muito melhor do que nada e vale lembrar que no início desse ano, que ele foi negociado com a equipe italiana, com seus direitos que estavam servidos ao Corinthians o Cruzeiro já tinha ficado com mais, algo próximo ali de 310 mil reais na ocasião, então se você for somar tudo, já rendeu o Ederson só nesse ano de 2022 para o Cruzeiro quase 1 milhão de reais enfim, ele que já tinha falado do Cruzeiro em entrevista recente à ESPN, que saiu queimado aqui com a torcida que ele até ficou meio chateado bastante por conta do rebaixamento o Ederson se mostrou bem solidário ao Cruzeiro, torcendo assim, para voltar a Série A e tudo mais enfim, não guarda rancor nenhum aqui do Cruzeiro, mesmo por conta de ter caído e tudo mais ter várias pendências que ele tinha quando deixou o clube em questão financeira praticamente todos os jogadores que jogaram naquele ano de 2019 e mesmo assim, nessa entrevista foi bom, porque grande parte da torcida do Cruzeiro, assim como eu pensava que ele tinha saído aqui pela porta dos fundos, realmente jogador que quis sair aqui do Cruzeiro, não tinha consideração nenhuma, muito pelo contrário ele que, quando deixou o Cruzeiro, não rendia absolutamente nada porque o percentual que a Raposa tinha, que era algo próximo de 60%, 70% que tinha comprado do Desportivo Brasil, o Cruzeiro trocou por conta de uma dívida que tinha com o André Cury que era seu representante e com o próprio atleta, com o próprio Ederson que tinha uma dívida gigantesca com ele e acabou indo ir para o Corinthians no primeiro ano, o Corinthians não conseguiu ter uma boa sequência apenas 25 jogos, 3 gols, lembrando que pela Série B no Cruzeiro na reta final do ano em 2019 fez 2 gols em 22 partidas mas ano passado, 2021 foi um divisor de águas na sua carreira, jogou muito bem pelo Fortaleza, fez 58 jogos, 3 gols marcados e foi vendido à equipe da Salernitana onde por lá ele fez 15 jogos, 2 gols e uma assistência foi muito importante para manter o time na primeira divisão já era de se esperar também que seria um valor bem alto dessa transferência o próprio presidente da equipe italiana depois de ter sido especulado o Ederson em alguns times gigantescos, igual no Paris Saint-Germain em alguns times ali da Inglaterra ele falou que não ia liberar fácil porque é um jogador que estava nos planos da equipe e foi muito importante para manter na primeira divisão apareceu a Atalanta com essa proposta de 15 milhões e deve ser questão de tempo para anunciar de forma oficial o jogador e você, o que acha aí do Ederson, vivendo um baita momento no futebol europeu não ficaria surpreso de ver ele daqui umas 2, 3 temporadas em um time gigante aí no futebol europeu quem sabe até mesmo seleção brasileira desde quando ele surgiu na base do Cruzeiro acho que a maioria dos cruzeirenses já viu o potencial que o jogador tinha mas enfim, nesses quase 1 milhão de reais que o Ederson rendeu aí para o Cruzeiro nesse ano de 2022 e até mesmo no final do dia 22 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 Obrigado.